Hoje é sexta-feira e essa música é ruim, é sexta-feira, hoje é dia de trânsito, dia de trânsito, dia de expectativa para o final de semana, é dia de não usar mais. Eu te dei um monte de máscara, você não vai usar a máscara? Ah, rapaz, eu tô com ressaca aqui, rapaz. Tá de ressaca moral, Mano Quiabo. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de curtir o 15 Minutos Fora do Ar, os momentos que a gente não levou ao ar, mas vai levar agora. E antes da gente proceder na nossa sexta-feira da loucura, só uma pequena mensagem do Mano Quiabo. Dá aquela mensagem bonita, aquela mensagem que o Brasilzão da gente quer ouvir. É isso aí, galera. Fica aí na paz da Santa Senhora da nossa vida. Rapaz, você não fala essas coisas aqui. Você, ó. Olha aí, hein. Tô aparecendo aí. Olha isso aí, galera. Vamos agora, então, sexta-feira, Fora do Ar, com vocês. Temos muitas músicas com a palavra coração, né? Explode, coração. Diz uma aí, você. My heart will go on, da Celine Dion, grande mártir do rock and roll, né? Agora aguenta coração, já me desvou essa paixão. Eu te falei que eu tinha medo, amar não é nem um brinquedo. Muito bonito isso, né? Que outra você lembra aí? Coração de pedra do trio Parada Dura, rapaz. Olha. Essa é boa. Alguma coisa acontece no meu coração. E você, o que você diz? Ah, rapaz, eu acho que já deu de coração. Olha, tem clubes de futebol que tem nomes de clube de outra coisa. Por exemplo, o Motoclube. Não tem nome de futebol. É moto, né? Tem também o Remo, lá do Pará, que tem uma letra muito interessante, o hino do Remo, que é o seguinte. Atletas azulinos somos nós e cumpriremos nosso dever. E nós, atletas, temos vigor. A nossa turma é mesmo de valor. Quer dizer, a torcida não pode cantar esse sino. Esse sino é nós, atletas, nós, atletas. Aí os caras ficam lá no banheiro, tomando banho, lavando a breuba lá, cantando. E a torcida não pode cantar nada. Lógico, é só para os atletas, né? Que falta de consideração com o público. E por isso que esse time é vagabundo aí. Não é vagabundo, não. O Remo, você para de falar isso do clube do Remo, do Pará. O pessoal do Pará, o pessoal de Belém assiste aqui. É um problema. Vai estar batendo meio rápido no meu coração. Agora, sabe uma coisa que eu não entendo? Por que é que no final do jornal... O que acontece? Acabou o jornal. Boa noite. Boa noite. O cara começa a arrumar papelzinho assim. Por que ele não arruma o papel antes de começar o jornal? Porque ele já está arrumado. Aí acaba o jornal e ele pode ficar parado. Às vezes ele bate um papo também. É aquele papinho, né? Boa noite. E aí? Olha só. É aquela mulher que a gente vai comer hoje, né? Vamos pegar aquela mulher? Vamos. Se tiver algum cego fazendo uma leitura labial, vai ser uma merda, hein? Ah, meu Deus. Você é vagabundo, né? É. É, vou bater o papel aqui para disfarçar. Parecer que a gente está falando uma coisa decente. Ah, que gostosa. Eu acho que é para isso que você bateu o papel, né? Deve ser. Eu acho que é uma coisa assim, viu? Que safadeza, viu? Que pouca vergonha. Vamos falar também do Paysandu. Por que não? Que é um hino bem explicativo, descritivo. Que diz assim. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. Quer dizer, você não se engana, seu time. Você sabe, uma listra branca ou azul é o meu, não é o teu. Isso é fã daltônico. Tinha que ter o hino do Paysandu para daltônico. Lógico. O seu escudo tem um pezinho que voa você. É Paysandu. Aí o daltônico... É. Lógico. É impressionante isso. Temos um e-mail aqui que nos chega... Que nos chega da Célia Regina. Célia Regina faz o seguinte. Marcelo, eu gostaria que você imitasse um rádio. Um rádio. Um rádio. Um rádio. Muda a estação. Muda a estação. Muda a estação assim. Porque o senhor... É isso aí, galera. Vamos agora ao primeiro lugar nas paradas. É isso aí. Vamos primeiro, o primeiro rádio. Rádio clássica. A menor audiência do Brasil. Uma bola rolada na direita. Rolando a bola pela direita. Cedo ou tarde a gente vai se... Pedra! Vira a galinha! Canta o velhinho! Canta o velhinho! Porra, rapaz. Vem do Matos na rádio. Que maneiro. Muito bacana. Olaria também é belíssimo. Os hinos antigos são tão bonitos. Veja o Sol Lamartine. Grande Lamartine. Grande mártire do rock and roll. Veja, veja. O que de lápia que tem nisso? É lindíssimo, é lindíssimo o Lamartine Barbo. Dizem que o Corinthians convidou ele pra fazer o hino do Corinthians. Ele negou, dizendo que Corinthians não rima com nada. Olá, Lamartine. Tu não conhecia nenhuma Cíntia pra rimar com Corinthians? Pelo amor de Deus, né, Lamartine? Um cara tão esperto. Lindíssimo o hino dele. Também, outra coisa é o seguinte. Tem 10 minutos de duração cada música eletrônica, né? Então, por isso que existe o Minimal, que dura um pouquinho menos. Ah, rapaz, essa foi boa, rapaz. Essa foi boa, rapaz. Ah, foi demais. Foi muito bom. Agora, imagina como seria remixes de músicas famosas brasileiras. Tipo... Atirei o pó no gato. Mas o gato não morreu. Dona Chica. Outro que não tem essa moral toda é o cérebro. Porque, na verdade, o amor tá no cérebro, na nossa cabeça, não no nosso coração. Mas o cérebro, ele não ganha. Ele não ganha o crédito, né? Ah, rapaz, o cérebro serve pra pensar, mas pensar é chato, né? Meu cerebelo, tarará, tarará, não sei porquê, tarará, tarará, faz as sinapses quando tiver... Não tem também. Não tem cérebro. É outra coisa que não tem, até porque o cérebro é meio nojento, né? Parece um nhoque com o sugo ali, colado, assim, até horrível. Aliás, não sei se vocês sabiam, mas o engenheiro, quem usa a lógica, usa o lado esquerdo do cérebro. E quem é artista, usa o lado direito do cérebro. E quem é loura, usa o... Não tem lado. Não usa o lado nenhum. Usa o lado de fora do cérebro, que é a bunda. Mas, o que que foi? Não entendi. Ah, pai, esse negócio que eu não consigo ficar parado, não, mano? Ah, me senti um pouco estranho. Caiu a bala aqui, mano. Não importa. Caiu uma? Caiu uma bala? Hein? É verdade. Outra coisa que não pode ter, parcialidade. Não pode ter. Vamos agora aos gols do Fogão e do Menguinho. Não pode ter isso. Não rola, né? Não pode ter parcialidade no jornal também. Uma coisa que me deixa irritado é quando o nego pega um texto enorme e edita o texto pra formar uma frase que o jornalista safado quer. Quer dizer, a parcialidade. Então, bota na tela essa frase bonita que eu vou dizer agora. Vamos lá. Eu sou um cara que não tem preconceito contra o homossexual. Agora, o que que o jornalista safado faz com essa frase? Ele pega, eu sou homossexual e me compromete. Olha aí na tela. É uma coisa realmente muito feita. É, rapaz. Malditos jornalistas. Malditos jornalistas. Também. Muito bom aí. Aquele que eu sou quer. 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 Sabe que depois de meia-noite acabou, não é mais seu aniversário, né? Aí a gente pode, né? Ah, é? E agora? É, agora, 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 agora. Agora voltou normal tudo. Tudo voltou normal. Festinha, festinha, festinha. Mande seus e-mails pra marcelo.adne.com.br que a gente lê o seu e-mail aqui no ar. Então, vamos lá pra festinha, surpresa. Vamos pra festinha. Você vai acreditar o que eu montei pra você. Ah, rapaz. Não, que você chamou todo mundo, a mulherada toda ali, rapaz. Tu vai ver, tu vai gostar. Ah, meu Deus do céu. Vamos ali. É, agora, aquele barzinho ali na Lapa. Você tá bem acostumado ali. Oh.